O sono de Dona Nersi vai embora com a chegada das chuvas. Isso porque os deslizamentos se tornam um perigo real para quem mora nas encostas dos morros. Na rua 7 de setembro, a barreira de contenção cedeu e parte do morro acabou desabando. Ninguém dorme. Ontem mesmo nós não dormimos, que foi muita chuva. Se espirra lá para trás, fica no meio, com medo de cair. Se é para frente, ninguém pode ir, porque minha casa está rachada. As duas paredes, as duas casinhas estão rachadas, separadas. Eu mesmo não confio estar debaixo daquela casa. Não confio não. E aí todos nós ficamos com medo. Ferroando agora, não foi, senhor Catarino? Que eles fizeram esse serviço. Antes de completar um ano, ele já cedeu um pouco. O corpo de bombeiros isolou o local do deslizamento ainda na manhã de hoje. Os moradores do morro da Mariana seguem apreensivos e com medo de novos desabamentos de terra. Eu já fui lá, sequei as pernas caminhando para lá. Não, agora ia com os meninos. Fui. Não, é Brendo. Fui. Eu digo, não vou mais, não. É de ser que Deus quiser. Quem só faz uma coisa mesmo, quando está nessa condição, quando está desse jeito aí, pronto, eles fazem. Ninguém vai agredir ninguém, que eu sei que é muito trabalho, né? É de ser que Deus quiser, com paciência mesmo. Posso ser que eles venham. Deus ajude que eles venham. Deus, 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 Deus E aí